Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. O América Mineiro vai jogar com quatro na defesa e apenas um homem no ataque. O que significa isso, Mauro? Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola ele se pode transformar facilmente num 4-3-3, mas também não adianta se amontoar um monte de gente na frente se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. A organização não é só para defender, é também para criar. E o 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante. Saltou e passou a cabeça! O zagueiro chegou para afastar o perigo. Benítez mandou a bomba! Dominou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. O Benítez não pensou duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar o jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. Mike. Gomes. Mandou para a zona de perigo. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Zé Rafael. Abriu pela esquerda. Tentou tirar. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Impediu o ataque adversário.